Ai 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 Estou a sentir um boi Oh Picolé Tu não te esqueças que és um palhaço Desculpa Olha lá Se for preciso eu não estou a desceção Eu não consigo estar muito séria com isto Eu estou a tremer Estás a tremer? Olha muito bem Fica de regrafe pelo quarto ano consecutivo o Live Act O concurso de bandas que vai escolher bandas e DJs para atuarem no Otimos Alive e ainda gravar um disco pelo Otimos Discos Muito bem Borja, Ana Amarelo O passatempo decorre ao longo de três fases A primeira fase é de inscrição decorre de inscrição decorre de 16 de abril a 15 de maio As inscrições são feitas através do site do concurso liveact.otimos.pt Primeiro alguma coisa liveact.otimos.pt As bandas têm de enviar três temas originais e os DJs devem enviar um set isso para as palhaçadas As votações dos fãs decorrem até 15 de maio e vão determinar a escolha de algumas das bandas e DJs Todas as informações no Facebook Estão ótimos Isto está a correr muito bem Pode ser tempo para o Otimos Primavera Sound Está a correr ou não está a correr muito bem? Isto era para ele? Não, esta parte não era Mas está ou não está a correr muito bem? Está a correr Olhem, já que falámos no Facebook podemos falar do nosso É verdade Fala no próximo Fala no próximo Fala no próximo É procurem-nos Palhaço Companhia Palhaço e Picolé E estamos lá Procurem-nos Sejam nossos amigos Façam like e distribuam-nos pelos vós